Olá, seja muito bem-vindo ao curso Torne-se um Profissional Web Freelancer. Meu nome é Guilherme Miller, eu sou um desenvolvedor de websites e eu trabalho há mais de 10 anos em um home office. O trabalho em home office é perfeito para quem trabalha muito com internet. Além da flexibilidade de horários, o trabalho em casa possibilita você atender clientes nacionais e internacionais e ganhos muito maiores do que o emprego fixo te daria. Neste curso eu vou passar para você as dicas práticas de como estabelecer e gerenciar o seu negócio em casa. Além disso, como fazer essa gestão diária do negócio, como atender clientes com qualidade, como gerenciar os seus projetos, administrar o seu tempo, evitar distrações, entrar em concentração e também como conseguir esses trabalhos fora da sua localidade, fora da sua cidade ou fora do seu país. Esse curso é perfeito para iniciantes, esse curso foi desenhado para iniciantes, para designers, programadores, para ilustradores, animadores, pessoas que trabalham majoritariamente pela internet. Fique à vontade para assistir as aulas gratuitas do curso e espero você lá. Fique à vontade para assistir as aulas gratuitas do curso e também com environmental делать a sua realidade. Fique à vontade para assistir o curso e aprender a gravar as aulas gratuitas do curso e ensuite. Fique à vontade para investir para fazer ação gratuitas.